É, meus amigos, estamos aqui hoje pra falar mais uma vez sobre esse duelo icônico que tá na categoria Trail aqui no Brasil, exatamente. Estamos aqui pra falar hoje da Lander e da Saara, meus amigos. Olha, o bicho tá pegando, tá ficando lindo de ver esse duelo, porque a gente estamos vendo, nós estamos vendo, a gente estamos vendo é complicado. Nós estamos vendo um duelo entre uma moto que acabou de ser atualizada, uma moto atualizada com motor de seis marchas, né? O câmbiozão ali no esquema, 24 cavalos, contra uma moto que não tem nem balança de alumínio, com aros de ferro, uma moto totalmente defasada. Mesmo assim, esse lançamento que acabou de sair não está dando conta de se manter na frente da Lander. Porém, no acumulado, ela ainda tá um pouquinho na frente, que até o final do ano, se nada acontecer, ainda mais agora, meus amigos, que tá pra chegar uma Tornado 300 no mercado, pra dividir ainda mais a fatia do bolo com a Saara. Eu não sei não, viu, meus amigos? Eu não sei não. A Lander, se eu não me engano, vai continuar líder na categoria por mais um mês, no mínimo, tá? No mínimo, porque agora, se eu nos prestes a ver essa atualização, né, bem entre aspas aí, eu acho que vai ser só um facelift, nada demais. Pelas informações que eu tive aqui, pode ser que fique igual a Crosse, meus amigos. Não igual, né? Pode ser que fique parecido com a Crosse. Então, assim, se for pra ficar parecido com a Crosse, pelo amor de Deus, deixa a Lander do jeito que tá. Porra! Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like. Comenta aqui também o que você acha da Yamaha aqui no Brasil. Você acha que é um acerto mudar a Lander ou deixa a Lander do jeito que tá mesmo? Deixa do jeito que tá, tá vendendo, né? Pelo menos do jeito que tá, tá bonito. E lembrando também que você precisa de um seguro correto Santana, hein? Aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, que aí vai fazer o melhor negócio pra você, beleza? Então, bora! Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos lá, que vocês sabem que eu sou fã da Fena Brava, né? Eu gosto demais de ver números, eu gosto disso. Então, estamos aqui novamente, tá? Tô voltando aqui em abril. Só pra vocês terem uma noção de como que tá o mercado brasileiro, desde quando a Saara ficou de forma efetiva aqui no mercado brasileiro, tá? De março em diante. Ali em janeiro e fevereiro, ela ainda estava em processo, né? De desaceleração da outra XRE e ativação da Saara, por exemplo. Então, teve essa transição. Então, os dois primeiros meses não contam, beleza? Porque estavam em transição fabril, ok? Então, em março, olha aqui, vocês já estão vendo o mês de março. Pra frente, já é um bom mês pra gente ter como parâmetro aqui de como que tá sendo essa dinâmica. Porque tem gente que vem comentar depois falando que a Saara tá dando uma surra na Lander. Eu não sei nem onde, né? Só se for em questão de tecnologia e atualização. Aí eu concordo. Concordo plenamente. Mas em questão de números de embalcamentos e vendas, aí não tem como. Então, vamos lá, vamos lá. Olha isso daqui. Em março, a Saara já estava todo vapor entregando horrores. Já estava com 4.243 unidades. E a Lander com 3.558, beleza? É um número esperado já, porque é uma moto defasada. A Lander é uma moto defasada. No mês seguinte, a Yamaha apertou o passo pra entregar mais e mais Lander no mercado brasileiro. E ficou apenas 300 unidades atrás da Saara. Aí você vai falar, pô, Marlon, mas a Saara, de forma efetiva, ainda tá no acumulado aqui, já no mês de maio, né? Porque aqui mostra, mês de abril, perdão. Mês de abril aqui já tá com 15 mil. Então, meus amigos, eles usaram. Isso aqui foi tudo uma estratégia também, tá? O que eles fizeram? Eles pegaram os números da Saara antiga, misturaram com o da Lander e... Ah, é o acumulado. Mas, na verdade, não, tá? Na verdade, o número da Saara e a XRE 300 antiga estão juntos nesse acumulado aqui, tá? Mas é que nem eu falei pra vocês. Eles estavam numa transição de um modelo pro outro. Mas, ainda assim, teve um acumulado aqui durante os meses aí de emplacamento, beleza? Mas a gente já pode ver que agora em abril, a Saara, que já tava todo vapor, tá? Já tá com 4.600 unidades. E a Lander tava com 4.352 unidades. Aí, quando a Saara ficou na frente da Lander aqui em março, teve matéria de site falando Ah, pela primeira vez a Saara assumiu a liderança da Lander. Que não sei o quê. Pá! Não, já voltaram soltar rojão, meus amigos. É um monte de site fazendo matéria. Criador de conteúdo fazendo matéria. Mas, quando chegou nesse mês aqui, olha só pra vocês terem uma ideia. Quando chegou nesse mês aqui, a gente já pode ver que a Lander ficou na frente da Saara pela primeira vez desde o lançamento da Saara, tá? Desde a primeira vez, assim, do mês efetivo, tá? Os dois primeiros meses a Saara não conta porque tava tendo uma transição fabril ali. Mas, desde março, quando a Saara tava todo vapor na linha de produção, a Lander não tinha ficado na frente. Aí, a Lander ficou na frente em maio. Cadê as matérias? Ninguém foi matéria nenhuma. Todo mundo fingiu cegueira, meus amigos. Não teve matéria, tá? E por mais que algumas pessoas pensam, eu não sonho a barreira. Eu quero ver o mar pegando fogo no mercado, meus amigos. Quero ver o mar pegando fogo e nós comendo peixe frito, sentadinha na praia, vendo essas marcas se estapeando. Porque elas que briguem por nós. Não nós fazendo ao contrário. Então, como vocês estão vendo, em maio já teve aqui o primeiro mês de vitória da Lander e ninguém falou nada, beleza? Aí, a gente vem em junho. Em junho, a Saara, ela teve ali, né? Poucas unidades na frente da Lander. Mas, olha só, é uma moto defasada, meus amigos. É uma moto que, comparado à Saara, não tem como. A Saara é muito melhor em questão de ficha técnica, tá? Você pode ser em amarreiro no último, mas não tem como você olhar pra Lander e falar, não, realmente, a Lander tem um motor melhor. Pode ser mais durável? Pode ser. Mas em questão de potência, não tem como. Em questão de câmbio, não tem como. Em questão de iluminação, não tem como, meus amigos. Quadro, né? Os aros, o cubo, a balança, a Saara é superior. Não adianta, tá? Você pode ter a sua preferência, mas o fato é fato e não adianta. Mas, voltando aqui do que a gente estava falando, em junho, a gente já pode ver que a Saara ficou na frente da Lander. Só que quando vem em julho, meus amigos, aqui, aqui ficou, olha, ficou, assim, muito, muito escancarado o que aconteceu no mês de junho. Julho, né? As lojas estão falando que teve férias na Honda, mas quem que tira férias sem estoque? Isso não existe, né? Ah, não estava vindo... Não, peraí, peraí lá também, peraí lá. Eu sei que foi um pouco de sentido, mas peraí. Estamos falando da primeira de mercado. Como que eles iam dar férias pra todo mundo sem ter estoque? Foi bem assim, né? Mas a gente já pode ver que no mês de julho, a Lander deu uma sova na Saara. Um pouco mais de 600 unidades emplacadas no mês de julho de vantagem, meus amores. E a gente pode ver que a Lander colou na Saara, mesmo a Saara tendo números da XR antiga. Se tirar os números da XR antiga aqui e deixar só a Saara, a Lander está na frente da Saara, no acumulado também. E isso mostra pra gente como que está a preferência de mercado e o povo não está ligando muito pra atualização. Não está ligando aonde, ó, o Chulis entra. E isso só nos mostra, mais uma vez, como que está sendo a preferência do consumidor brasileiro aqui no nosso mercado, tá? Por mais que a Saara tenha uma ficha técnica interessante, seja uma moto atualizada, mas não tem preço, tá, meus amores? Em muitos lugares, o preço da Saara está inconcebível. Essa é a verdade. Por mais que o preço da Lander também esteja estratosférico, mas entre pagar mais de 33 mil reais, 34 mil reais numa Saara, a galera está preferindo muito mais pegar uma Lander, que em muitos lugares acha por 27, 26 mil, que é o caso do Rio de Janeiro. Tem muitos lugares no Rio de Janeiro que acha por 26 mil reais. Então, a galera, eles estão preferindo ir pra outras, tipo Yamaha, por exemplo, né? Tem gente que prefere ir na Yamaha. Eu vejo muita gente falando que vai de Yamaha porque o preço da Ronda está muito alto, olha só. Rondeiro falando, meus amores. Então, é isso, né? O que vocês acham de tudo isso? A Lander, já provei pra vocês por A mais B, que não tem couro nenhum que a Saara está dando a Lander e muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. E você que vai comentar aqui, né? Falando que eu sou Yamaheiro, falando que eu sou Rondeiro, meu amigo, vou falar mais uma vez uma coisa que eu já falei inúmeras vezes. Eu quero que se lasque, que entra uma dentro da outra, que pegue fogo. Eu não estou nem aí. Eu quero ver o mercado dinâmico. Quero ver o melhor negócio pra nós. Eu trago o vídeo aqui pra vocês sem envolver muito a emoção. Quando eu estou, assim, animado, eu já falo pra vocês. Hoje eu estou animado. Tá, mas não tem como olhar esses números e não ver o óbvio. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E fui. Tamo junto. Tchau.